Entre o povo evangélico, existe uma grande discussão sobre o assunto de unção ou emoção, principalmente quando o pastor fala as famosas línguas dos anjos. Eu recebo e tomo posse da vitória. Para alguns, a unção é uma presença marcante do Espírito Santo, na qual potencializa a palavra ou louvor a Deus. Já para outros, a unção trata-se de um sentimento tão forte que a pessoa expressa de uma forma muito eufórica, chegando até a assustar os outros irmãos. Fica lá em chuva, lá em catai, dá glória! Fia da puta! Já sabemos que sob o olhar da maioria dos religiosos, uma palavra de baixo calão, popularmente conhecida como palavrão, é um vocabulário que pertence à categoria de gírias, chulo ofensivo, obsceno e imoral. E jamais devem fazer parte do linguajar de uma pessoa cristã, que professam sua fé em Jesus Cristo. Desculpa, gente. Faz tempo que eu fiz essa buceta. Vamos lá. Oi? Uma coisa que sempre é polêmico é quando uma pessoa do nada solta um palavrão. Seu merda! Gostou dos palavrões? E quando isso acontece em um púlpito, piorou. O escândalo está feito. E serve apenas para envergonhar o nome de Jesus. Eis a nossa indagação. Então, vamos conhecer agora alguns pastores que, usado pelo poder de Deus, soltaram um palavrão, seja no púlpito da igreja ou no seu dia a dia. Viesse para o culto aqui, se na hora do seu banho estivesse louvando a Deus, se enchendo da presença de Deus, lavando lá a sacuda, lavando a perereca, lavando o púlpito. Você imagina! É hora de ficar chocado. Vamos conferir as cenas de homens de Deus que, ao invés de terem uma boca santa, têm bocas totalmente sujas e cometem xingamentos em cima do altar da igreja. Pum e palavrão todo mundo solta. Mas existem posturas. Sabemos que a postura de um pastor deve ser de exemplo para as pessoas. Mas não foi o caso desse pastor, que falou um palavrão em cima do púlpito e a igreja ficou sem entender. Muitas das vezes não está revida na nossa vida. Hoje é dia de tratamento nesse lugar. Hoje é dia de restauração nesse lugar. Você talvez está à beira do caminho. Todo fudido. E o sacerdote não tem estendido as mãos para você. Esse pastor só pode ter perdido a sanidade ao falar desse jeito sobre a Bíblia com os irmãos. O que vimos foi um pastor tomado pela unção que vem de fora para dentro, com sua pregação fervorosa. E de repente soltou o palavrão. Você talvez está à beira do caminho. Todo fudido. Todo fudido. Para muitos isso foi normal. Normal o caralho. A santificação tem que começar de dentro para fora. E a pergunta é, por acaso você já foi numa igreja todo... Todo fudido. Isso nos mostra que muitos pregadores em cima dos púlpitos são uma coisa e fora deles outra. Ou seja, eles não vivem o que pregam. O que eles gostam mesmo é cobrar santidade dos membros, mas vivem o oposto. E para a vergonha desses pastores, as máscaras estão caindo. E cada vez mais estamos denunciando esse tipo de comportamento. Então, caro pastor, se cuide, tá? Estamos de olho em você. Nessa igreja, em cima do altar, está este pastor que se chama Marcos Del Rey. Muito bem trajado, ele está realizando mais um culto. Até aí tudo normal. Mas, ministrando sobre o livro de Daniel, o religioso se empolgou tanto com a pregação e cheio de raiva, deixou escapar um palavrão. Pega o rolo do livro de Daniel, presta atenção que é a Bíblia, cara. Oh, glória a Jesus! Presta atenção! E nem adianta corrigir depois, não. Já está tudo gravado. Presta atenção que é a Bíblia, cara. Oh, glória a Jesus! O espanhol, nós todos deveríamos estar fazendo isso no Brasil. Ducralho. Ducralho. A naturalidade com que expressou o palavrão, deixa claro que isso faz parte do seu vocabulário. E isso é muito a cara de um costume próprio, que acabou escapulindo bem quando não podia, né? E pra piorar, bem em cima do altar. E o pastor foi bem profissional, segurando a sua raiva pra não deixar transparecer nada. Diante da tamanha repercussão negativa, o pastor resolveu quebrar o silêncio e fez um pronunciamento na sua rede social, dizendo... O que eu venho fazer aqui hoje é me justificar absolutamente pra ninguém. Esse vídeo é de gratidão. Em primeiro lugar, ao Senhor Deus. Não fui eu quem pegou munição e colocou na mão do ímpio para poder debochar da igreja, debochar da Bíblia, debochar das pessoas. Não fui eu quem fez isso. Então, se não fui eu quem fez isso, então é natural que quem fez é quem tem que se explicar. Quem foi que jogou o nome de uma pessoa numa mídia imunda, podre, satânica, que saboreia qualquer coisa que se fala contra a igreja. Conforme ouvimos, o religioso faz o seu pronunciamento como gratidão e não como justificativa. O que vimos foi muita falta de sinceridade, humildade e sabedoria, pois só precisava dizer, me perdoem, eu errei. Mas que coisa feia, hein? Usar isso para acusar seus críticos. Só lembrando que não estamos julgando ou acusando esse religioso, mas sim estamos analisando-o conforme manda a palavra. Ou será que Deus não nos deu esse direito? Caro pastor, saiba que todos nós erramos, mas parece que na sua posição esse erro denota quem é o Senhor por trás das câmeras. Infelizmente, suas palavras não convenceu, nem seu olhar e nem sua postura arrogante. Era só dizer, irmãos, me desculpem, escapou, eu errei. Era só fazer igual a pastora Jane Alves. E eu vim falar para vocês que eu quero pedir perdão pela palavra que foi na hora da minha indignação. Mas, infelizmente, esse pastor Marcos Del Rey pareceu orgulhoso com sua defensiva. Na igreja do ilustre pastor Silas Malafaia, Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo Adevec, também aconteceu algo absurdo de se ouvir. Durante a administração do pastor Maurinho, que ele falava sobre redes sociais, quando, sem perceber, acabou soltando um palavrão. Essa gente importante que ele posta a foto nem curte a porra a foto que ele posta. Mas ele nem curte a porra a foto que ele posta. Vendo a burrada que fez no altar, ele ainda sorriu. E nem adianta disfarçar depois não, já está tudo gravado. Pior que pareceu tudo normal, já que a igreja caiu na gargalhada. Apesar do vexame e da repercussão negativa nas redes sociais, nem o pastor Maurinho e tampouco o pastor Silas Malafaia se posicionaram sobre o caso. O que ficou mesmo foi o trecho do pastor Maurinho viralizando na internet e sendo massacrado pelos internautas. Essa gente importante que ele posta a foto nem curte a porra a foto que ele posta. Mas ele nem curte a porra a foto que ele posta. Seu porra! Mas você sabia que pra você realmente não ser um boca suja, você precisa dar um like aqui nesse vídeo aqui? Meu brother, se você gosta do Fatos e Verdades, se você quer apoiar de alguma forma, deixa o like aqui. É muito importante pra gente poder continuar nessa caminhada, certo? Tamo junto! Se já é pior dizer palavrão em um púlpito, imagina em uma live, sob um olhar de milhares de internautas. É cometer um erro bem feito diante dos seus fiéis e diante de Deus. Como esse outro pastor que, no exato momento de uma chamada aos seus fiéis, se empolgou tanto e soltou o palavrão. Você que não assistiu o culto, corre lá no YouTube pra você assistir. Vai ser foda, vamos jantar aqui agora. Vai ser foda, vamos jantar aqui agora. Feliz ano novo pra todos os meus seguidores, pra cada amigo, família. Ovelha virtual, ovelha física, ovelha... É, como percebemos, ele não conseguiu se segurar e mandou a frase. Vai ser foda, vai ser foda, vai ser foda, vamos jantar aqui agora. Não sabemos se o Leonardo Salles usa no seu dia a dia esses palavrões, mas será que isso apenas comprova que realmente a boca fala aquilo que o coração está cheio? Nessa igreja, Assembleia de Deus, portas abertas no Pará, entre os fiéis está esta pastora, Cleia Zeferino. Muito bem trajada, ela ministra mais um dia de culto. Eita, que te levando, que te uma estrutura, que te importo, que te cuide de ti. Eu senti a tua presença. Nós queremos ser cheios de ti, Senhor Jesus. Recebo o nosso melhor desse lugar, Senhor. Até aí, tudo normal, certo? Logo depois, ela aparece dentro do carro, que aparentemente está quebrado, quando, de repente, deu ruim. Quando o amigo perguntou se a mulher não pagou o automóvel para ele estar sendo guinchado, a pastora proferiu um palavrão e ainda mostrou o dedo do meio para o homem. É sobre isso. É porque é péssimo. É, mano, o carro sendo guinchado porque ela não pagou o carro. Ela dá para o carro... Não faz isso, não. Ela está sendo guinchada porque ela não pagou o carro, gente. Ela pagou... Você prestou atenção ao que a pastora disse? Além da palavra de baixo calão, ainda também mostrou o seu dedo do meio. Veja de novo. É, mano, o carro sendo guinchado porque ela não pagou o carro. Percebe-se que, logo depois da fala, com medo da rejeição, ela pede para que ele não divulgue o vídeo na internet. É, nosso carro... Não faz isso, não. É... Porém, já era tarde demais. O vídeo já tinha viralizado nas redes, pois alguns internautas já haviam tido acesso ao conteúdo e compartilhado na web. Vem aqui, ó. Não pagou o carro. Não pagou o carro aqui, ó. Estou sendo lixado, ó. Olha aí, ó. Com a repercussão negativa, como já era de se esperar, a religiosa recebeu várias críticas e, por conta disso, teve que bloquear as redes sociais. O vídeo polêmico da pastora, infelizmente, repercutiu bastante entre os evangélicos. As mãos que ela usa para abençoar os fiéis é usado para fazer gestos obscenos. O carro, gente... A boca que usa para orar a Deus foi usado para proferir palavrão. É, pelo menos dessa vez, não foi num ponto de igreja que o palavrão saiu. Mas, por ela ser pastora, a repercussão da filmagem não foi tão boa. As palavras são apenas veículos de nossas ideias. Quando permitimos pensamentos indignos e mundanos em nossa mente, a nossa boca, automaticamente, vai falar aquilo que o nosso coração está cheio, conforme Jesus disse em Mateus 12, 34. O maior problema nem é tanto os palavrões, é sim aquilo que as motiva a falar. Xingar ou falar palavrões são nada mais, nada menos que expressões externas daquilo que está no nosso coração. Precisamos urgentemente de um coração transformado e purificado completamente desse mal, que é o hábito de falar palavrões. Para isso, é necessário clamar a Deus em nossas orações e começar a disciplinar a nossa boca. Para isso, a Bíblia é de grande utilidade com suas palavras, como essa que diz Seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deves responder a cada um. É então que começamos a usar da Bíblia, para podermos cada dia mais ter os lábios purificados e o coração, para que no nosso dia a dia, falemos apenas palavras puras, justas e honrosas com o nosso semelhante. E que o melhor de nossos pensamentos seja palavras sábias, que ajude e aproxime as pessoas de Jesus Cristo.